Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu separei pra vocês 5 esmaltes azuis que eu amo e que eu acho que são os mais bonitos que eu tenho aqui. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esmalte azul, mas eu quis fazer neste mês de novembro porque é o mês da conscientização pros homens fazerem o exame de próstata. Porque assim como nós temos o outubro rosa que conscientiza a mulher a fazer o exame de mama, nós temos também o novembro azul que conscientiza o homem a fazer o exame de próstata. Como tem muitos homens que passam aqui no canal e sempre deixam comentários, embora seja um vídeo de esmalte, é um vídeo dedicado a vocês homens. E eu estou aqui, olha, toda de azul. Coloquei um lenço com azul, tô com uma blusa azul e o esmalte também é azul em homenagem a vocês, tá bem? Mas quem vai gostar mesmo são as mulheres. Então assim como eu mostrei pra vocês os meus 5 batons rosa em outubro, eu vou mostrar os meus 5 esmaltes azuis em novembro. Vem comigo! Eu vou começar mostrando do mais claro pro mais escuro. Foi difícil separar, mas eu cheguei nos meus 5 esmaltes favoritos. Esse esmalte ele deixa um efeito maravilhoso na unha, gente, ele tem efeito plumas. Fica lindo e eu sou apaixonada por azul com marrom. Este daqui é o Fantasy, eu acho ele perfeito. Meu segundo esmalte favorito é o Husky, é este azul lindo que eu estou na unha. E ele é bem cremoso do jeito que eu gosto e super fácil de passar. Terceiro esmalte favorito é o Azul Hortência. Ele é um azul tipo o azulejo português. É um azul super forte, bem cremoso também. Mas esse azul fica perfeito na unha e eu acho ele maravilhoso. Outro esmalte favorito é o Olho Turco da Lapogê. Eu amo essa marca, é uma marca muito boa e super barata. Vale muito a pena ter esse esmalte. Gente, pensa num azul lindo, é este. Ele é metálico, como vocês podem ver. E a Pacinat também tem esse esmalte dessa cor com o mesmo nome, Olho Turco. O Olho Turco da Pacinat lasca muito mais rápido do que esse da Lapogê. É o mesmo azul, só que eu prefiro o da Lapogê. E o meu último esmalte favorito é o Partiu Balada, que é um perolado da Vult. Gente, eu estou apaixonada pelos esmaltes da Vult. Eles são maravilhosos. O pincel arrasa. E este azul aqui cobre, que é uma beleza. Ele é simplesmente maravilhoso, gente. Fora o frasco, que é lindo, né? Olha, eu tenho o símbolozinho da Vult. E ele é lindo. Esses são os meus 5 esmaltes azuis favoritos. Eu procurei escolher não só as cores azuis mais bonitas, mas também em termos de cobertura. Então, esses 5 esmaltes que eu mostrei pra vocês, tem uma excelente cobertura. Duas camadas cobrem perfeitamente. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim e inscrevam-se no canal. Beijinhos pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!